Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa tribo das crianças comerciantes, né? Porque agora virou uma loucura isso aqui. Caravana de um lado... Ah, fugiram! Boa! Que droga, hein? Pior que agora eu não consigo nem buscar eles. Ah, que pena! Ok, vamos acelerar. Um foi pra cima, outro foi pra baixo. Comerciante de produtos variados, é a nave. Olha, ele tá tentando ainda. A enguia tá tentando mais uma vez, mas não rolou. Eu coloquei pra os garanhões também aqui, ó. Coloquei pra tentar pegar os garanhões. Ó, conseguiu mais um, porque eles também são de carga, os cavalos... Animais... Ó, dois garanhões. Até pra treinar tudo, mano. Treina tudo. E agora eu tenho mais capacidade de carga, acho que eu consigo trazer todo o material que tá lá de uma vez. Comerciante de produtos variados. Vamos ver... É o Kenta que pode fazer isso. Eu posso comprar mais aço. O negócio é aço no momento. O negócio é aço. Depois a gente se preocupa com o resto. Você precisa de muito aço. Tá vendo? Ó, fora isso, todos esses bichos que eu vou domesticando, eu posso vender os que tiver a mais. Eu posso simplesmente vender. Tá? No momento não me interessa vender. No momento o que mais me interessa é o aço. Quanto esse cara tem de aço e quanto eu posso negociar com ele. Ele tem 1.158 de aço. Se eu comprar tudo... 3.142. Se eu comprar tudo. Mas eu não tenho... Dinheiro pra isso. Seria interessante ter. Mas acho que besteira eu continuar gastando dinheiro comprando aço agora. Eu acho que é muita besteira. Acho que o esquema que eu tô agora de pegar aço... Acho que eu nem preciso mais disso. 0.0. Acho que eu nem preciso mais disso. Acho que o interessante pra mim agora seria mais componente mesmo. Apesar de eu ter bastante no momento. O comerciante de produtos variados seria mais pra eu ganhar dinheiro agora. Vendendo outras coisas. Vendendo roupa, vendendo animais. Eu acho que esses caras aqui já pra mim eles já não tem mais nada de interessante não. Eles tem ouro. Ouro é bom. Nossa senhora. 2.400 e pouco em 169 peças de ouro. Inclusive eu posso pegar ouro também lá nos outros mapas. Ouro, jade, esses materiais. Aí eu tenho dois chifres de trumbo, mas eles não compram. Ok, vamos começar já esse episódio. Já... Cápsula de carga. O que que é? Pére de urso. Mundo... Vamos lá. Vamos buscar a coisa lá. Formar caravana. Jefferson e... Truta? O Truta come dois por dia. Ele deve estar com o estômago zoado, né? Truta deve estar com o estômago zoado. Ó, do Alexandre. Troquei o estômago dele, ó. Comi 0.4. Deixa eu ver... E todos vocês vão carregar. Ó, o cavalo também carrega bem, ó. 70kg o cavalo carrega. Tô de bola. Eu vou levar um pouco de comida, porque da outra vez eu tive um probleminha na comida. Então eu vou levar... Deixa eu ver... Leva uns 20 de comida, né? 20 é mais que o suficiente. Quanto mais gente tiver, mais comida eu gasto. Vou levar 40. Eu tenho bastante refeição pronta agora. Eu tenho 132. Escolhe a rota. Vem pra cá. Ok. E... Confirma. Sua caravana não tem comida e ficará com fome muito rapidamente. Não ligo. Só vai. E... Acelera. Vamos aguardar. Ok. Já estão chegando. Vamos dar uma olhada. E... Chegando aqui, vamos deixar primeiro eles... Espera aí. Deixa eu mudar aqui os animais. Pra eles irem pra área 1, né? Pra não cair... Pra eles não comerem. Aí. Pronto. Vai descansar, Jefferson. Já tá com um auto-domesticado. Aonde que é isso? Não, não quero esse bicho aqui, não. Deixa eu criar... O que que eu posso fazer aqui? Deixa ele aqui, vai. Deixa ele aqui. Eu vou cuidar dele. Quando vier uma invasão, eu mando ele pra... Pra ser explodido. Deixa ele na área de animais. Manipovo tá passando por perto. Vamos lá na outra base. O Jefferson e o Truto estão descansando. E vamos... Esse urso tá perigoso. Apesar que tem comida suficiente pra ele aqui em volta, mas eu não vou ficar arriscando muito, não. Então... Já vou criar aqui a caravana rapidamente. Itens. Tem 67 refeições. É... 20... 30, né? 30 é o suficiente. E todo o asco possível. 1.079 e ainda vai sobrar um pouco de carga ainda. Dá pra levar a ardósia e o granito tá no chão, já leva. Escolhe a rota, retorna e confirma. Não tem comida. O problema é de vocês. Ok. Só aguardar voltar agora. Tá bonito isso aqui. Tá bonito. Tá gostoso de ver. E... O Randy, claro, né? Não ia deixar barato, né, mano? Essas caravanas pra lá e pra cá. Tomei uma emboscada. Jefferson Caravanas foi emboscado por piratas de os poderosos... Os poderosos... Vampiros. Tá, tudo bem. Ir para a área. Isso aqui é emboscada? Isso vocês chamam de emboscada? Um cara com porrete... Dois caras com porrete? Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão de muita sacanagem comigo. Opa, calma também. Não é pra tanto, né? Mete bala, Jefferson. Vai pra lá. Vai pra lá, seu vagabundo. Easy. O que a gente faz agora? Colocar na caravana. Colocar prata no bando de animais, né? E pega tudo que tá aqui, ó. Colocar boa refeição. Colocar refeição. Colocar a cerveja. Batalha vencida. Vão comer, né? Já estão aqui. Talvez os animais vão comer também. Larga os corpos aí. Por que não estão colocando? Peraí, deu alguma coisa errada aqui. Colocou? Colocou. Colocou. Aí, agora sim. Colocar a cerveja. Não tinha colocado pra colocar, mas ele ia. E a prata, né? Obrigado, Randy. E agora eu só dou um resumo na caravana. É reformar? Reforma um grupo. De um grupo de colonos. Os colonos deixarão sua área atual. Já tá tudo certo. Os itens já tá tudo ok. Ah, eu poderia ter colocado por aqui também, ó. É, mas não sei. Acho que lá já tava valendo já, como eu coloquei tudo. Ah, já tá valendo já. Aqui eu tô deixando de volta. Não, já tava certo. Eu já tinha colocado na caravana. Aqui eu tô colocando pra deixar no chão de volta. É... Deixa os corpos aí. Aço já tá tudo ok. É só isso mesmo. Só confirmar. E eles continuam agora. Batalha vencida. Olha lá, eles continuam o caminho que eles estavam fazendo, ó. Só resumir a caravana. Mosquito pegou o recrutador. Retorna com todo esse aço aí, que eu acho que agora com esse aço eu consigo continuar a fazer alguma coisa, né? Que agora deu bastante aço. Beleza. Vamos lá, vai chegar bastante material. Acho que eu gastei todo o pano, né? É, eu consegui gastar todo o pano e não terminei o carpete inteiro. Tá extremamente impressionante a sala de recreação, mas mesmo assim... Não terminou o carpete todo. Eu tinha mais de dois mil panos, eu gastei tudo. Nossa, arregaçou o pano. Caramba. Ó, tá fabricando a munição. Então eu já tenho de novo as 50 munições. Ele tá fabricando normal. Isso aqui tá muito bom, hein? Nice, erupção solar. Só pra me ajudar. Bom, beleza. Acabou a erupção. Eu acho que chegou o momento da gente começar a utilizar aí umas viagens aéreas, né? Eu coloquei pra fazer aqui as cápsulas, né? Faz muitos episódios atrás eu coloquei pra fazer as estações de lançamento. É... Mas faltava aço o tempo inteiro, né? Agora eu tenho aço suficiente pra começar a fazer essas viagens com as cápsulas. Hum... No caso aqui, o que que eu posso fazer? Cada cápsula dessa aqui, quer ver se eu clicar aqui, ó. Ela consegue armazenar 150 quilos. Não é isso? É, ela consegue armazenar 150 quilos. Então, por exemplo, um múfalo, se eu colocar aqui dentro, ó. Ele vai ocupar todo esse espaço aqui. Então, o que que seria interessante pra mim? Seria interessante pra mim, como isso aqui só usa combustível. Eu não preciso de eletricidade pra utilizar isso aqui. O que que eu vou fazer? Eu preciso voltar lá pra pegar mais material, né? De qualquer maneira, eu preciso voltar lá pra pegar mais material. Que... Deixa eu ver como é que tá lá a situação. Hum... É verdade, eu tenho que escavar mais material, tá vendo? Então, o que tá lá... Eu acho que eu vou pegar o... Deixa eu ver aqui. Formar caravana. Vamos levar essa galera pra lá de volta. Eles ficam pastando lá no chão. Vamos levar o Jefferson de novo e o Truta. Beleza. Itens. Vamos levar umas refeiçõezinhas de sobrevivência. Eu tenho 181, então tranquilo. Vou levar umas 50, né? Eu vou ir a pé mesmo. Tá, eu vou a pé. A intenção é ir a pé mesmo. Por quê? Eu vou levar combustível. Eu vou levar... Cada estação de lançamento, ela usa 150 de combustível. Mas a distância da viagem não é baseada... É baseada na quantidade de combustível que você usa. Eu não sei exatamente quanto de combustível eu vou usar. O peso não importa, tá? O peso da cápsula, ele é total. Ele é equivalente ao peso total. Então, eu vou levar uns... Sei lá, uns 300 combustível. Vou levar 300 combustível pra lá. Acho que isso por enquanto... Acho que só isso por enquanto. E aí lá eu vou pegar aço e componente, que é só o que precisa pra construir essas coisas. E de lá eu vou mandar as cápsulas pra cá com combustível. Então, se faltar combustível lá, eu mando combustível de volta. E vamos ver o que dá pra fazer com isso. Eu não sei se o peso vai ser equivalente, porque cada cápsula vai gastar, né? Vamos ver. Hum... Escolhe a rota. Opa! Calma aí. Não é pra levar a pele de nada, não. Aí. Escolher a rota. Vem pra cá. Ok. Confirma. Confirma. Vamos começar a fazer isso aqui devagar. Tá quase terminando a pesquisa. Falta 10 só. Volta lá pra tela. Beleza. Se eu... Eles estão tomando o debuff do colono não enterrado? Não. Eles não tomam o debuff do colono não enterrado. Só quem tá lá, só naquele mapa. Tá. Vamos lá. Vamos acelerar. Deixar eles levar os bichos pra lá tudo. Terminou a pesquisa do multi-analisador. Vamos pra tela de pesquisa. E agora, com o multi-analisador, eu liberei o multi-analisador, que sem ele eu não consigo fazer as próximas pesquisas. Aconteceu alguma coisa aqui. Um ratabum louco. Hum. Isso é muito ruim. Esse bicho louco... Ah! Foi lá no outro mapa. Então tá tranquilo. Ele vai... Vai perder o interesse. Até eu chegar lá, ele já perdeu o interesse. Deixa eu voltar no mapa. E voltar nas pesquisas, né? Deixa eu acelerar aqui. Agora eu só consigo fazer essas próximas pesquisas quando eu tiver isso aqui, ó. O multi-analisador. Analisador. Ele fica aqui em diversos. Cadê ele? Aqui, ó. Multi-analisador. Ele fica aqui junto com a área de pesquisa. Ele vai ouro, plaste-aço, componente e aço pra construir ele. No caso, eu não tenho plaste-aço, né? Um porquinho da Índia louco agora. É nesse mapa aqui? É. Mas ele vai morrer. Ele vai pisar na armadilha. Vai pisar na armadilha aqui. Não tem tempo ruim. Olha lá. Já morreu. Eu preciso de plaste-aço, né? Hum. Tem aqui, não tem? Tem quanto aqui de plaste-aço? Dez. Tem mais nada no mapa? Acho que não. Tá. Eu preciso de plaste-aço pra continuar as pesquisas agora. Ó. Caravana chegou lá. Jefferson chegou bem. Truta também chegou bem. Uma puma foi auto-domesticada. Abater. Volta lá. Aí, beleza. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso de aço. Então vamos continuar escavando aqui. Quem tá com risco de colapso? Truta e o Jefferson. Não quero saber de missão por enquanto. Qual que é a situação do... Urgentemente com fome. Então vai comer, meu filho. Tem comida aqui. Não, negativo. Você não comeu por quê? Aí, pô. Ah, colono não enterrado. Realmente... Pior que enquanto esse corpo aqui não desaparecer, eles vão tomar esse debuff aqui nesse mapa. Colou uma tretinha aqui, né? Porque tá cheio de sangue no chão. Ah, não. Esse aqui é o meu colono. Esse aqui é o meu colono. Pior que não vou ter como enterrar ele agora. Tá, deixa rolar. Ó, o Truta foi lá escavar. Vamos lá. O que que falta ainda aqui? Deixa eu desacelerar aqui um pouco. Porque aqui eu vou precisar construir as estações de lançamento. Né? Risco de colapso grave. É... Eles tão tomando o debuff aqui do colono não enterrado, né? Aqui nesse mapa eles tomam o debuff. Não devia ter jogado ele nos insetos. Porque agora eu não consigo enterrar esse filha da mãe. Tem muito inseto ali pra eu ir pra cima. Que droga, hein? Nossa, tem muita coisa pra pegar nesse mapa aqui. Esse aqui é... É o sonho de consumo de muita gente que joga Rimworld, né? Entrar no mapa e pegar um esquema desse aqui, ó. Uma entradinha dessa aqui. Pra construir a base aqui dentro. Uma entrada só. Os sapadores não conseguem entrar por aqui por cima, né? Eles são obrigados a vir por baixo. Aqui eles ficam defendidos pelos insetos desse lado. É o sonho de consumo de muita gente. Mas eu não ligo muito pra isso, não. Eu gosto da loucura do Randy. Vamos lá. Eu preciso de componente. Onde tem? Ó, tem componente aqui. Aqui. Arquiteto. Ordens. Minerar. Onde mais? Onde mais? Onde mais? Onde mais? Onde mais? Aqui. E aqui. Acho que isso aqui é o suficiente por enquanto. Por quê? Porque eu vou precisar construir os lançadores. Diversos. Diversos. Cada cápsula. 150. Acomoda 150 kg cada cápsula. Sei lá. Umas 10, né? Vou gastar 500 de aço pra construir o lançador. E aí depois, pra cada lançamento, eu vou gastar 600 de aço. Que é o valor das cápsulas, né? Cada cápsula custa 50. Um. Dois. Mas tem muito aço disponível aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Acho que com isso aqui dá pra brincar, né? Tem que esperar construir agora pra fazer as cápsulas. Ok. Beleza. Temos um início aqui. Finalizar esse episódio por aqui. Aqui pode cancelar. Não tem mais aço. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.